Em Governador Valadares, comerciantes e moradores da rua da Semig, no bairro Jardim do Trevo, foram surpreendidos pelo crime de homicídio. A vítima é um homem de 46 anos. Os repórteres Miguel Brás e Hector Nascimento chegaram a pouco do local do crime e tem outras informações pra gente. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite pra você e para todos que estão acompanhando a gente por esta edição do MG Record. Este crime, como foi dito, foi registrado no bairro Jardim do Trevo e a vítima é Luciano Severino dos Anjos, de 46 anos. De acordo com a polícia militar, testemunhas contaram que dois homens em uma motocicleta chegaram no portão da casa dele e chamaram pela vítima. E ao atender o chamado, Luciano foi executado a tiros. E após o crime, a dupla fugiu. A polícia militar e a perícia foram acionadas e no local, a perícia recolheu várias cápsulas deflagradas de calibre ainda não informado. Após todos os trabalhos periciais, o corpo de Luciano foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Governador Valadares. De acordo com a polícia militar, os dois suspeitos de matarem este homem são parentes. A PM ainda informou que pelo menos 60 detentos foram soltos do presídio de Governador Valadares. E que o crime pode estar relacionado com este caso, com a soltura desses detentos. No entanto, a PM ainda informou que desde amanhã, desta terça-feira, operações são realizadas no bairro justamente pela saída desses detentos. No entanto, a polícia ainda reforçou que o trabalho preventivo e ostensivo vai continuar naquela região. Mas até o momento, os suspeitos já foram identificados, mas não foram presos. A motivação ainda está sendo apurada, Saulo.